Sucesso! Você machucou, continuou ao seu lado Fico aqui imaginando E como pôde cair nessa farsa Joga aí a mão e diga! Rebate! Obrigado por demonstrar esse amor falso Mais uma vez! E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão você não é Raul Aederson Obrigado por demonstrar esse amor falso Jair! Mais encantou! Mais encantou! Se é pra beber e se apaixonar! Aprechou, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, entreguei Meu coração mas você machucou Noite do seu lado Fico aqui imaginando De como pôde cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Salxismo do sexo Salxismo do sexo Salxismo do sexo Vamos lá Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei Entreguei Meu coração mas você machucou Noite do seu lado Fico aqui imaginando De como pôde cair Agora quem tá apaixonado Mãozinha não sabe Canta aí Canta aí Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Segura baixinho Segura baixinho Segura baixinho Vira a batida Vira a batida Show! Certo mais um, e aí? Olha a pega, vai no chume Vai na vina, vai na batida Que ainda é foco, produções Bora, meu patrão É o nome dele, é DJ Dijama Neto Eu tô ao vivo Hoje eu acordei de madrugada Tô ouvindo o vento Na sacada e o coração Vazio Que frio Vai sem você Só uma parede Nos separa do nosso Tá confrassado e você não tá nem aí Eu não consigo Entender Que amor é esse Que preferita só no fio da madrugada Não quer sentir o abraço da pessoa amada Cansei dos seus castigos Usa os meus sentimentos A mala tá pronta Tando um carro lá fora Fica igual a casa Só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Sucesso Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora E a mala tá pronta No carro lá fora Fica igual a casa Só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Confira no YouTube Você tira a minha roupa Eu tiro a sua Se o sol se for E a tempestade chegar A gente se molha e faz amor Na chuva Hoje eu acordei pensando no seu beijo Sonhei nós dois se amando daquele jeito Que só a gente faz Que só a gente faz E hoje no meu peito Só bate saudade Olha, olha Preciso loucamente te encontrar Seja onde for Pra gente se amar Pra gente se amar Não tem hora, nem lugar Se eu tirar minha roupa Eu tiro a sua Se o sol se for E a tempestade chegar A gente se molha e faz amor Na chuva Pra gente se amar Não tem hora, nem lugar Se eu tirar minha roupa Eu tiro a sua Se o sol se for E a tempestade chegar A gente se molha e faz amor Na chuva E hoje no meu peito Só bate saudade Quanto mais eu penso Aumenta a minha vontade Preciso loucamente te encontrar Seja onde for Pra gente se amar Pra gente se amar Se eu tirar minha roupa Eu tiro a sua Se o sol se for E a tempestade chegar A gente se molha e faz amor Na chuva Pra gente se amar Não tem hora, nem lugar Se eu tirar minha roupa Eu tiro a sua Se o sol se for E a tempestade chegar A gente se molha e faz amor Na chuva Eu tô aí em Márcio Eu arranhado aviões Show, show, cheio, cheio Só sucesso, sucesso É cantor Agora a chuva Se a festa tá bombando O paredão tá tá ligado E a mulher tá me chamando Pra casa eu não vou O whisky já sequei Mas desgarra o piú É só trazendo E a mulher mexendo Mas ei Pra casa eu não vou O cantor Pra mim já mandou O maluco Já puxou O meu zaguejado E a Mas ei Eu não vou parar Pra casa eu não vou Se a festa tá ficando boa Pra que parar O que começou Os meus amigos Vão de boa Bebendo todas Uma mulherada Mas a mulher tá de virraça Essa mulher Quer ir embora Eu já não sei o que fazer É o ex-excelência Se a festa tá bombando O paredão já tá ligado E a mulher tá me chamando Eu não vou parar Pra casa eu não vou O whisky já sequei Mas desgarra o piú O canção trazendo E a mulher mexendo o saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou O cantor O rami já mandou O maluco Já puxou Mas vaquejado E a festa tá ficando boa Mas eu não vou parar E deu um virote de novo Deu virote de novo Deu virote de novo Seis horas da manhã Tá todo mundo Bebo louco Começou Começou Vai Zé Cantor Bora bebê Bora marca do negão Garçom Olha falei pros meus amigos Que não ia mais beber Comprei até um tênis E comecei a correr Mas hoje é sexta-feira O celular já tá tocando Não resiste cair na barra Não resiste cair na barra Com a galera Minicante Deu o que? Deu virote de novo Deu virote de novo Deu virote de novo Seis horas da manhã Tá todo mundo Bebo louco Deu virote de novo Deu virote de novo Deu virote de novo Seis horas da manhã Tá todo mundo Bebo louco Vem! E esse é o namoro Como esse painá Não tem nada a ver O que combina Mesmo eu e você Conta logo pra ele Que a gente tá junto Termina de uma vez Com o meu chifre Ele te bota com respeito E não dá atenção Larga ele E vem deitar aqui No meu colchão Se você não conta Logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho Ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra Na minha linguinha Quando eu toço ela Na sua orelinha Você fica maluco E se arrepia do dia E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Você se amarra Na minha linguinha Quando eu toço ela Na sua orelinha Você fica maluco E se arrepia do dia E a gente faz amor E esse seu amor Com esse palhaço Não tem nada a ver O que combina Mesmo é eu e você Conta logo pra ele Que a gente tá junto Termina de uma vez Com esse fruto Ele te bota com respeito E não dá atenção E larga ele E vem deitar Aqui no meu colchão Se você não conta Logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho Ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Você se amarra Na minha linguinha Eu passo ela Na sua orelinha Você fica maluco E se arrepia do dia E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra Na minha linguinha Quando eu toço ela Na sua orelinha Você fica maluco E se arrepia do dia E a gente faz amor Eu vou contar pra ele E você se amarra Na minha linguinha Quando eu toço ela Na sua orelinha Você fica maluco E se arrepia do dia E a gente faz amor Vamos embora Zé Cantor Canta comigo Márcio Só sucesso Vamos cantar Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo de ti Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um trasplante Começou Outra vez A sua boca fala Meu coração esvente E aí Quando é que você se sente? João C.10 Só me conta Como foi sem mim Da primeira farra Quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta Quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado Do fone de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Por quê? Show! Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um trasplante Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Quero ouvir! Uh! Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um trasplante Se você cantar de bobo Se você cantou aí Marçal! Do arranhado aviões Uh! Beijo pra galera Da pista Que felicidade Está aqui com vocês Só me conta Quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado Do fone de ouvido Uh! Uh! Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo É de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um trasplante Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo É de mim Esse coração aí Tá se fazendo de bobo E o outro lado Pra me esquecer Vai precisar de um trasplante Sim! Etero em gravações! Uh! Vem pra cá! Meu orgulho caiu Quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um montão De arrastar O chifre no asfalto Vou tentando te esquecer Mas o meu coração Não me entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Não quero azende Vou beijando esse corpo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco ataca Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse corpo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Solidão é companheira Nesse risco ataca Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se ama Maldito sentimento que nunca se acaba Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o motão De arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não me entende De novo eu beijando em cima Afogando a saudade do querocene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão, minha companheira, nem sem risco apaga Enquanto cê não anda, eu tô largando as traças Paldito de sentimento que nunca se acaba Beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão, minha companheira, nem sem risco apaga Enquanto cê não anda, eu tô largando as traças Paldito de sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Gente, eu vou acreditar Não precisa estar aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai No cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Meu amigo Maestro Sábio já chegou! Tá conversando agora! Mais uma, mais uma Vai, vai, vai Vai, rapaz, cadê ele, cadê ele? Esse é o sucesso! Olha, pega a bola do chupim, vai na batida Chega você! Entrei na rua, ela com o meu carro rebaixado No som do porta-mala, tocando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou branco Veio a volta na rua e chamei ela pra sair Ela sentou com muita gente e foi cair na farra Desgarrafas de vinho, ficou mal intencionado Ela foi no banheiro e do nada ela subiu Quando foi procura pro outro cara ela fugiu Pode crer, você merece um prêmio Vem, vem! Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Boa noite, galera! De você! De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Tá começando o arraial do aviões Galera chegando Entrei na rua dela com o meu carro rebaixado No som do porta-mala, tocando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou pra mim e da gente foi cair na farra Desgarrafas de vinho, ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela subiu Quando fui procurar com o outro cara ela fugiu Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Você Aqui! Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Oh 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 Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Alexandre Sofa Tá aqui com nós do Arraial Aviões E uma mesa especial pra ele, Alexandre Sofa Ak hayat Tchou Effort Eu digo Darudar dê 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 Tu prepara, tu pra tudo sobra não Tô sentindo você Eu deparei de você Pris prôn First Preocupar que não tem nada a ver Com o amor da gente, ligando, fingindo acreditar Mas eu sei que tem algo, tá acontecendo, dá pra ver Do seu jeito de me olhar, toda vez que você Fala comigo, sem motivo já vem logo brigar Toda vez que você, sem motivo já vem logo brigar Não sei o que fizeram com você, só sei que você Tá diferente, tão tentando acabar com o amor da gente Você tão inocente que não vê, eu lutei, fiz de tudo por você Teve prova de amor, minha querida, se precisar Darei a minha vida, qualquer coisa pra não perder você Darudarudê, 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 darudarudê Eu tô preparado pra tudo, só pra não perder você Darudarudê Darudarudê, darudarudê, darudarudê Darudarudê Eu tô preparado pra tudo, só pra não perder você Tudo começou aqui, ó Sucesso Zé cantou Passei a noite no forró, dancei Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Te conheci Ah, que bom seria a gente se encontrar Na lua cheia, na beira do mar Fazer amor até o amanhecer Ah, são tantas coisas que eu quero te dar Quantas palavras sem eu pra falar Tô me guardando há tempos pra você Eu, me comportei, eu fui um bom rapaz E sei que posso ser bem muito mais E isso só depende de você Ah, talvez exista outra igual a mim Pra gostar de você tanto assim Eu desafio até pago pra ver Passei a noite no forró Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Eu vim te conhecer Passei a noite no forró Passei a noite no forró Só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Te conhecer Passei a noite no forró Chegou a hora de beber Se apaixonar Chegou a hora de beber Todo meu amor Se você for só minha Vai! Cezé cantor e solteiro Maestro sábio E só Sendo o rei Só sendo assim eu faço o milho Esfaço, falo o que quiser Eu sou o rei Quero você pra ser só minha Sempre serás minha rainha Disse eu sei Poder agora que escute o que eu falo E que se curva o meu amor Por quê? Não conto Quero provar do seu amor Tô precisando de você Saudade de te ver Quero provar do seu amor Por quê? Queria ter vida de rei Pra ter você por perto Quando eu desejar Eu dou o meu castelo Tô todo meu amor Se você for só minha Queria ter vida de rei Pra ter lá em meus braços Viver uma paixão É pena que só sou o rei da solidão Pra acordar do sonho de uma fantasia Queria ter vida de rei Quem tá bebendo Joga a mão aí Eu vou beber Por quê? Por quê? Por quê? Gostei, Maceió Eu vou beber Eu vou beber Beijar na boca e fazer Só a direita eu quero ver Eu vou beber Eu vou beber Por quê? Por quê? Por quê? Agora eu quero ouvir a esquerda Eu vou beber Eu vou beber Beijar na boca e fazer E hoje eu tô de boa Vou me divertir Liga pra jovem É pra gente sair Hoje é ousadia Pura curtição Galera de Maceió Sorta o grito e joga a mão Vai! Eu vou beber Por quê? Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Por quê? Por quê? Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor E hoje eu tô de boa Vou me divertir E cantar jovinha Pra gente sair Hoje é ousadia E é pura Contisão Mas mira tudo louco Em cima do meu faredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Por quê? A namorada me deixou Eu vou beber Eu vou beber Beijar na boca e fazer Fazer amor Fazer amor Cheio! Cheio! Vem! Vem! Vá! Você é solteiro e zéu viva Luma raiada Um avião E zéu marcelo ETN gravações Júnior Cedez Futur Cedez Júnior MP3 N de gravações E João Cedez Todo mundo gravou E João Cedrez Tá conversando Alô Eu tô ligando Só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Dourada, elega, se alguém pulizando em seguir seu caso Roubaram o coração É caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Tu larga esse cara Eu largo essa mulher E a gente vai viver a vida Como Deus quiser Sempre a satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão E aí? Não quero advogado Quero um regime fechado Com você, amor Com você, amor Com você, amor Com você, amor Nós somos bagunçados E refém desse pecado Oh, 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 oh Não quero advogado Quero um regime fechado Com você, amor Oh, oh, oh Nós somos bagunçados E refém desse pecado Bande desse meu coração Eterno prisioneiro da paixão É bande desse meu coração Eterno prisioneiro Vai, vai, vai Zé Cantor Júlio C3 Aracaju Tutu C3 Júnior P3 ETN Gravações INN Gravações Mais notícia Rapariga não, rapariga não Me lava a sua boca Com água e sabão Rapariga não, rapariga não Ela só um corpinho bonita Ela também tem coração Só porque virou sua ex Que tanto faz o tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem um beijo Você não sabe o que é amor Quando quis ela se viu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não Rapariga não Lava a sua boca Com água e sabão Rapariga não, rapariga não Dança um corpinho bonita Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava a sua boca Com água e sabão Rapariga não, rapariga não Dança um corpinho bonita Ela também tem coração Vai, Zé Cantor Rapariga não, rapariga não E lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Eu sou um corpinho bonita, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não E lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Eu sou um corpinho bonita, ela também tem coração Nome dela é Filipe Humberto, FH Brasil, dobras trindade Fundilaria e pintura é com ele, ok, história imã da fé, menina Tchau, tchau, tchau Eu sou um corpinho bonita, ela também tem coração Vem! Olha, tá vendo ali, parceiro, parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Só organizar, todo mundo pega a tranca, bora a comida Não vai naquela ali, eu vou nessa de casa Eu pego ela e tu, pega amiga dela 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 Tá tudo combinado, lombão, a parada é essa Segura a chuva no cenário Trindade lá em Fortaleza, tem a lua aqui pra ela Ela é bom Tá vendo ali, parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Só organizar, todo mundo pega a tranca, bora a comida Tu vai naquela ali, eu vou nessa de casa Tá vendo ali, parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Só organizar, todo mundo pega a tranca, bora a comida Tá tudo combinado, a parada é essa Eu tô emocionando, uma raia, duas aviões Show, 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 show Vai! Chega, mãe! Tá conversando Eu tô de Hilux, SW4 Rapariguerim, sou o rei descontado Eu tô de Hilux, SW4 Rapariguerim, sou o rei descontado Roda ao ar um vinte e dois, a joguinha ficou doce Só pro meu paredão, desce com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia Valesca Vou chegar causando no SW4 E a Sofia Rai, a Valesca Rai Entra na SW4 Quarto preta do papai Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo No colo do papai É no banco de trás A Sofia Rai, a Valesca Rai Entra na SW4 Quarto preta do papai Vai! Uh! Show! Show! Olha a pegada do subigo Olha a vida, olha a batida Tida, 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 tida Uh! Bora, Filipe Humberto! Boa, Filipe Humberto! Boa, Filipe Humberto! Boa, Filipe Humberto! Olha que é tampa levantada, mulher dançando, piseiro E eu venho aqui, no meio de mantê-lo É tampa levantada, mulher dançando, brigado, brigado Picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo Começou o novo duelo, o Zé Cantor que tá mandando Começou o novo duelo, o Soterões que tá mandando Morena jogando, Floria jogando Parabéns, Davinha, tu ganhou o troféu do ano Morena jogando, Floria jogando Parabéns, Davinha, tu ganhou o troféu de cano Vai! Olha pra mim, você é a número um Vem! Olha pra mim, você é a número um Pra mim, você é a número um Pra mim, você é a número um Olha o Paulinho da Raca, Jô! E começou o novo duelo, o Zé Cantor que tá mandando Começou o novo duelo, o Soterões que tá mandando Morena jogando, Floria jogando Parabéns, Davinha, tu ganhou o troféu do ano Morena jogando, Floria jogando Parabéns, Davinha, tu ganhou o troféu de cano Olha pra mim, você é a número um 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 Dia 1º de junho, tem Zé Cantor em Piranhas E Alagoas, quero ver todo mundo lá Jonathan C. Dezilã, mas voltou Ei! Vai! Sucesso, Zé Cantor! Mas sim, eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu amor Mas o meu coração aqui já tá com a nova dona Essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando eu tô estressado, ela me acaba O nome da minha nova Canta, Maceió! Ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe A minha atual Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ela pegada no swing do balanço, Maceió Olha, mãezinha, eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu amor Mas o meu coração aqui já tá com a nova dona Essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando eu tô estressado, ela me acalma O nome da minha nova namora é até barra Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei NN Gravações, tá gravando, ouviu? Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Tchau! Uh! Bora, piscate, tirou no balão Piscate, querida e daí Tchau! Vira, vira, vira Chega, parceiro A minha atual é melhor do que a ex Obrigado, parceiro! Uh! Cê cantou Cadê a mulherada apaixonada? Olha a chuva! Abre o guarda, chuva 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 Abre o jugo Acabou Acabou Vai que esconder esse falso amor Eu confiei Eu confiei Eu treguei Meu coração, mas você machucou Noite do outro Sem lado Fico aqui Imaginando Agora eu quero ver, sabe o que? Cantando na chuva Todo mundo cantando na chuva De amor Vai! 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 Obrigado, Marcelo Obrigado por demonstrar esse amor falso Calvi! E parabéns! Minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o guarda, chuva Vai, Zé cantor Vai, Zé cantor É cantando na chuva É assim que eu gosto Que eu gosto Vem! Vem! Abre o jogo Acabou Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Entreguei Entreguei Meu coração, mas você machucou Noite do seu lado Fico aqui Imaginando E como pôde cair Tá chovendo desse lado? Tá chovendo, tá? Joga o guarda, chuva e diz Obrigado, Marcelo Vou demonstrar esse amor falso Mais uma vez eu quero E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Só mais uma vez eu quero ouvir E parabéns Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Show! Chega! Mais uma vez o saxofone dele Salsicha no sax Salsicha no sax Salsicha no sax Obrigado, gente Agora quem tá solteiro Joga a mãozinha no céu Levante a mão pro céu E grita obrigado Quero ver Voa, voa Qual é o meu estado civil? Vem! O meu estado civil Qual é o meu estado civil? Qual é o meu estado civil? Cadê? Levante a mão pro céu E grita obrigado Show! Show! Levante a mão pro céu E grita obrigado Vem! 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 Levante a mão pro céu E grita obrigado Show! Levanta a mão pro céu Levanta a mão pro céu E grita obrigado Muito obrigado, Marcel Muito obrigado, gente Beijo pra todos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau! 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 Obrigado, Marcel Obrigado, Marcel Tchau! 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 Valeu! Valeu! Traição é traição Romance é romance Traição é traição Amor é amor Sou foda Na cama eu sou ferido Abacelando Um cara interessante Esculacho Seu amante E até o seu ficante Mas não se esqueça Eu sou vagabundo Depois que a putaria Começou a rolar no mundo Pra quê? Pra te enlouquecer Todas todas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas todas que provaram Não conseguem Oh pinte, oh pinte, oh pinte Solteiros Mandando brasa Dando sequência Ontem Os acantouros Vão dando brasa Dando sequência E traição é traição Romance é romance Amor é amor E um lance é romance Traição é traição Romance é romance Amor é amor Eu vou zoar e beber Vou colocar uma van E levar a mulher A lela pro meu apê Que é pra gente beber E depois parar Tira o pé do chão Chão, 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 chão Vai! Parará, parará Hoje tem festa Vou fazer o movimento No meu apartamento Dentro eu provo Gostou o que é mais Já preparei Abasteci a reladeira Tocado de cerveja O vidro vai ser bom demais O prédio vai avançar Começou a chuveiro E a galera Fazer zuzum Não tem hora pra acabar O cheiro de Alorua Vai todo mundo pirar Ficando du, du Sai, sai, sai do chão Eu vou zoar e beber Vou colocar uma van E levar a mulher Lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois para a gata Parará, parará E depois para a gata Parará, parará E depois para a gata Parará, parará E depois para a gata Vai, 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 vai Tchau Uh César cantou e o baú Vai te chorar no momento Uh Joga a mão e vem Vem, vem, vem Tchau E mais raparigueiro do que eu Vem, vem, vem Só papai Só papai Papai foi pra capua Voltou sem nenhum conto Quando o brega é chico A cerveja é desconto Chegou, me caça, perdi outra vez Amigo, nem te conto Papai traçou, mamãe Ainda deu cinquenta E mais raparigueiro do que eu Só cachorra Só papai Só papai Só papai E mais raparigueiro do que eu Mãinha Só papai Só papai Só papai Chegou, chegou Bora, soca, soca Uh Vai na prega, mano Vai na batida, vai na vira Uh Uh Filipe Humberto FH Brasil E todas as trindades Trindades? Tchau Mãozinha no céu e vem cantar Mãozinha no céu e vem cantar Simbora, simbora pra você Simbora, parceiro Simbora, parceiro Uh Oh lê lê, oh lê lê lê, oh lá lá, oh lá 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 Oh lê lê, oh lê lê lê, oh lá lá, oh lá 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 As meninas vão trazer vodka eslova Os meninos vão tomar pleco, lebe, ou de pó Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar O copo com gelo pra bebida, me chora, vou chacoalhar O copo com gelo pra bebida, me chora, vou chacoalhar O copo com gelo pra bebida, me chora, vou chacoalhar, vou chacoalhar O copo com gelo pra bebida, me chora Vou dar um beijo pra galera de pátios da Paraíba, marcando presença Terra da minha amiga Helena Braz, fódica eslova Show, show, uh Quais é cantor? Lá vem, Soteroz, lá vem Ah, uh Tá com pau, ó, bota O Chagual Uh Aqui só rola coisa fina O baile rola e ela desce Bora, Maceió E viva Que hoje eu tô putão Tô sem limite no decote da novinha e ela mexe Venha aqui, vem pro meu colo Que hoje eu tô putão Para de ralar no chão Se quer no chão, quer sentir tensão E para mim é diversão Vitória o rabo e quer levar amor E eu sou roeiro E eu também sou bagaceiro Se acha que é bonito É com o rabo e quer tapinha Olha, se eu quero saber de fé Festa nuvem e viva pra caseira Seu corpo quer dançar Carinha de safado e quer levar o apelho Tá se escondendo em parede de vidro Que torna possível o paz impossível Eu sei que seu coração desmanda Quando você manda Quando você manda ele me esquecer E no MSN sempre teve ausente Mas eu sei que tô colado em sua mente Não vê que quanto mais se nega Mas você se entrega Eu sou de você E aí? O telefone é fácil falar Dizer que acabou, que não vai aceitar A vida é tristeza matando uma história O telefone não tem despedida Não tem cara a cara Não tem recaída A gente precisa se encontrar Agora Eu quero ver você falar Que não quer mais me amar E que consegue me esquecer Que termina por telefone Não vai me convencer Eu quero ver você falar Ao vivo Que não quer mais me amar Que consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só assim vou entender Hoje eu quebro a mesa Hoje eu tomo todas Vou me embriagar Hoje eu entre como abaixo o hospital Se a gente não voltar Sabe por quê? Eu não aguento solidão Não, não Não, não Eu não aguento solidão Não, não Não, não Não aguento Sem você Não dá mais Pra viver Eu sei que vou morrer nessa cachaça Pra esquecer A paixão Que ainda dói aqui dentro do peito Dói demais Solidão E deixa a gente entregue as baratas Eu sei lá Faz de mim Se eu continuar bebendo desse jeito Bebo, 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 louco por você Desesperado Feito bicho desgarrado O que vou fazer? Pra te esquecer Hoje eu quebro a mesa Hoje eu tomo todas Vou me embriagar Hoje eu entre como abaixo o hospital Se a gente não voltar Sabe por quê? Eu não aguento solidão Não, não Não, não Eu não aguento solidão Não, não Não, não Não aguento solidão